Eyes in the sky, gazing far Mas pra evitar essa transição Não tá jogando Olha Henrique Gans Fez ali a antecipação, roubou a bola Jogou no peito do Felipe Melo Aí botou no chão, encontrou o Arias Aí o Colombiano E foi também se fortalecendo Mas a maior Começou na bola o Samuel Xavier Domina Ganso, Arias Brigou por ali, essa bola saiu Essa bola saiu Jamerson O Lima Entregou Olhou pro lado, levantou Na segunda trave, domina no peito O Robson pode finalizar, é pênalti É pênalti para o Coritiba É pênalti de Felipe Melo Camisa, trinta as costas Correu, perna direita, bateu Gol Gol Robson De bola no meio de campo Vai evitar a saída Para a décima sétima posição Que foi rebaixada no ano de seu centenário Lele Por todo mundo Domina O John Arias Chamerson Pegou isso Pequeno Domina o Lima O John Arias Subiu de cabeça por ali Contra o Jamerson Contra o Jamerson, cruzou Robson Robson Fernandes Fernandes Passou Passou o John Arias Levantamento Na segunda trave É fácil Tem um complemento É, tem um complemento Ó, tá saindo O Arias John Arias Com a 21 Mal demais Não